Fala galera, hoje é 15 de dezembro de 2018, vamos sair aí na captura de um playstation Que eu escolhi por 200 reais, vamos lá buscar lá e ver qual que é desse playstation, eu sei qual que é Mas eu vou falar para vocês na hora que eu pegar ele na mão, beleza? Aguenta a mão aí que nós já vamos lá buscar ele para ver qual que é desse playstation por 200 reais, será mesmo? É galera, chegando aqui em São Caetano, que é o local aqui da retirada do videogame, vamos encostar aqui para ver se consta, mas vai constar que o mano é parceiro, tá ligado? Vamos chegar aqui ó É rapaziada Olha o cara aí ó, olha os cara aí mano, olha os cara aí mano Firmeza Rick E aí galera, esse aqui é o Rick Martins, toca aí parceiro Ele é o cara que vai me vender por 200 reais o playstation Por que Rick você está vendendo por 200 conto esse videogame? Olha a caixa aqui ó Caraca véi, olha Tá zerado véi, conta aí para o rapaziada por que você está vendendo por esse preço mano Um erro maldito aí Como que chama esse erro Rick? 34, 8, 7, 8 barra 0 O que que acontece com esse erro velho? O jogo cracha, o jogo chega, está jogando assim, o jogo fecha e não tem Cristo que resolve, nem na Sony A tiazinha deu solução É rapaziada, então o negócio é o seguinte, o Rick é um camarada que a gente se conhece há uns 4 anos, acho que a gente joga junto Eu tive problema com o meu videogame e ele com o dele Ele está me dando de presente de natal, porque 200 reais é presente de natal véi Aí acontece, está tendo um erro aqui, você está jogando geralmente o jogo que você mais gosta Você está na parte emocionante se ele fecha o jogo, aí ele começa a se repetir e aos poucos vai espalhando para outros jogos E a gente conseguiu dar uma solução por um tempo aleativa, mas voltou e pior E toda hora que você leva, não tem conserto que a Sony não libera o esquema de atualização lá, não sei o que que é Mas é isso aí, eu vim pegar aqui com o camarada e em casa eu vou mostrar para vocês porque eu estou pegando um videogame crechado aí Para a gente resolver outro BO Aí mano, esse é parceiro, hein velho A mão preta Aí mano, firmeza, velho Aqui o brinquedo, rapaziada Agora é a hora do teste, hein Aqui o danadão Agora eu vou ligar os fios dele Pronto, aqui já liguei todos os fios dele Liguei o controle Agora vamos apertar o play para ligar Ligou Vamos ver a imagem da TV Aqui Então galera Aparentemente ele está funcionando belezinha Por que que me custou 200 reais este videogame aqui? Eu já tenho um do mesmo modelo O Rick que me vendeu Ele é parceiro Já tem 4 anos que a gente joga junto E ele vem enfrentando um problema com esse console E eu problema com o meu O que acontece? No meu ele está tendo dificuldade para leitura de disco Você coloca ele fica patinando Patinando, demora 2 anos para ler Quando ler? Já o do Rick funciona tudo belezinha Pode ver que aqui ele entrou na tela Tudo Vou fazer os testes O dele lê os discos Beleza, funciona tudo zero Só que ele tem um problema Um CE Alguma coisa aí Eu vou colocar aí na tela o número do erro Que ele acontece Já com todo mundo Já aconteceu alguma vez Que ele fecha o jogo no meio do nada Com a tela azul e dá esse erro Só que o do Rick Veio acontecendo com frequência No Destiny No FIFA Que são os jogos que ele mais joga Geralmente as pessoas que tem esse erro aí Relata Que é sempre nos jogos que mais jogam E nos outros jogos acabam interferindo Só que é como um câncer Com um pouco de tempo Ele vai passando para outros jogos Aí outros jogos vai crescendo Fechando No caso do Rick Ele comprava um jogo Aí ele começava a jogar Aí ele gostava muito do jogo E começou a fechar Que era com o Destiny E tudo E recentemente foi com o Red Dead 2 Então ele comprou um outro play Ele me vendeu esse Esse eu vou fazer o que? Eu vou tirar o leitor desse E vou colocar no meu que tá bom Por isso que ele fez essa camaradagem Beleza? Eu vou passar o leitor do Rio Eu vou passar o leitor do Rio Eu vou passar o leitor do Rio